Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a milha e seus bichinhos Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha